Muita gente ali na esquina Se esquentando pra chegar Meia lua já se inclina no mar Essa banda é quem comanda Somos nós e mais ninguém Calidós, dourados, pés e vem Vem, se te convém Pode chegar Vem pra me buscar Vou te avisar Que eu vou te fazer Mais do que de mim Até o fim Life is so magic Uma rima, uma tensão Life is so magic Mágica de um charlatão Life is so magic Uma rima, uma tensão Life is so magic Mágica de um charlatão Mágica de um charlatão Mágica de um charlatão Mágica de um charlatão Muita moça deixa missa, tremeliça ou desliza no chão Papagaio, mães, cocota, descocubo, nairandé Quantas nomes, quantas notas te vê Vem, se te convém, pode chegar Vem pra me buscar, vou me atirar O teu caminho também Faz tudo que o amor te ensinou Black song, baby, uma rima, uma canção Life is so magic, mágica de um charlatão Life is so magic, uma rima, uma canção Life is so magic, mágica de um charlatão Sem querer Por te querer Transpiro, desejo, te quero Demais Cada vez fica mais Por querer Tente querer Projeto calado Teus beijos Roubar Nunca mais devolver Cada beijo Cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim Meu amor, eu te dou dez Mais, mais um, dez com louvor Mais um, um novo amor Te dou, dez com louvor Mais um, um novo amor Sem querer Por te querer Transpiro, desejo, te quero Demais Cada vez Cada vez Fica mais Por querer Em te querer Projeto calado Teus beijos Roubar Nunca mais devolver Cada beijo Cada beijo Cada beijo que eu roubei Fez um bem pra mim Meu amor, eu te dou dez Mais, um, dez com louvor Mais, um, um novo amor Te dou, dez com louvor Mais, um, um, um novo amor Mais, um, dez com louvor Mais, um, 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 um Te dou Pés com um louvor Mais um Um novo amor É um novo amor É um novo amor É um novo amor Se você voltar pra mim Juro para sempre ser arlequim E brincar o carnaval E viver uma fantasia real Sou um peixe de erro mal amado Neste sala desacompanhado Tudo foi no salão a cantar Pô, montina, rei Seja minha, menina, eu sou minha Bailarina, rei Mandarina, vagina, rainha Quero ser seu rei Um rei novo, sem dono, sem trono Abra um ar mais pro amor Minha vida sem você É uma canção de amor tão clichê O meu bem me quer, não quis Fez de mim um folião infeliz Sou um bicho e perro mal amado Mestre sala desacompanhado Um bufão no salão a cantar Toda a olimpina Seja minha menina, sou minha Bailarina, mandarina da ginda Quero ser seu rei Um rei novo, sem dono, sem trono Abra um ar mais pro amor É uma canção de amor É uma canção de amor Tchau. 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 Ela disse sim Na noite quente de verão Mas eu disse não Hello. Não quero nunca mais te ver Na minha frente caiporão Hello. Ela me disse assim Aquele assunto tudo bem Quero te ver sorrir Oh, no, 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 no Eu faço o que você quiser Volta pra casa, amor Porque eu te quero bem Volta Fica Não vai nunca mais, nunca mais Come Bebe Fica bem à vontade Canta Dança Faz o que quiser Faz comigo Hoje Sempre 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 Mais Sempre Imaginei sons Dores de blues, chovei Nem quis acordar Lembrar que não sonho mais Nem um dia Vou mergulhar Nessas noites Sem unha Oh, no, no, no Give it to me Give it to me Imaginei sons Dores de blues, chovei Nem quis Acordar Lembrar Que não sonho mais Nem um dia Vou mergulhar Nessas noites Sem unha Correspondi sempre Se arrependeu Cedo Se me afastar Então já fui Te confessei Tarde Cruzei O caminho De um rio Que não corre mais No seu leito Vou mergulhar Nessas noites Mortais Tudo anda lento Imerso em nós Diga se me encontrar Que nada é bom assim Que nada é bom assim Vem pra mim Nessas Yeah 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 Que nada é bom Que nada é bom Que nada é bom Que nada Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. A direita, pra parar Dobra a esquina, não buzina Vou soltar, sinal vermelho No espelho, sem chorar Pisca, alerta, não buzina Vou soltar, sinal vermelho No espelho, sem chorar Pisca, alerta, fica fria Então fale se quiser Tchau! Tchau! Foi melhor dizer a verdade Dessa vez você vai crer E pensar que o tempo foi pouco Sem falar nem ver Foi de repente, deu tudo certo Mas você quis assim Foi de relance Tem sua cara Lembra de mim Quando vai ser Se quer saber Quando eu vou mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Quando vai ser Se quer saber Quando eu vou mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim É assim que tudo acontece Meu olhar só quer te ver É assim que tudo acontece E pensar que o tempo foi pouco Sem falar nem ver Foi de repente, deu tudo certo Mas você quis assim Mas você quis assim Foi de relance Foi de relance Tem sua cara Lembra de mim Lembra de mim Lembra de mim Quando vai ser Se quer saber Não devo mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Quando vai ser Uma vida inteira pra mim Se quer saber Não devo mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Quando vai ter Só quer saber Só quer saber Não devo mais Quando vai ter Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Quando vai ser Só quer saber Não devo mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Uma vida inteira pra mim Uma vida inteira pra mim Não devo mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Não devo mais Quando vai ter Uma vida inteira pra mim Não devo mais Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Me dê a mão, vai amanhecer Juntos pela madrugada Luz contra luz sobre os dois irmãos Pra mim Há um lugar para ser feliz Além de abril em Paris Outono Outono No Rio No seu olhar Já se fez manhã Vamos logo a Guanabara Vai se fechar Vou levar você Pra mim Pra mim No Rio No Rio Com が No Rio Pra mim Música Com Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto